2.200 até 3.500, no dia 7, fechamento, quem ganha acima de 3.500 reais, como você, né Dedé? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E aí? De nada, se está no senhor, a festa da porta do doutor Ronaldo aqui é Torre de Janeiro, né? Não, ainda não é oficial isso aí, é rumor, é questão, viu? Não, não foi rumor ou não, independente de qualquer coisa, o reino de verdade. Tudo bem. Tudo bem. É verdade, com certeza. Um abraço, Dedé. É isso aí, Dedé. Está em casa, está de boa, Dedé. É isso aí que eu falei, não é nada oficial ainda. Estão comentando aí, um moleque doido, hein, no dia 2. Não sei, ainda não me passa nada em relação, se é festa de posse, esse negócio todo. Apenas uma especulação. Então, amanhã o Estado paga quem ganha acima de 900 até 1.100 reais. E os aposentados e pensionistas, atenção, amanhã, segunda-feira, dia 3 de dezembro, deixa eu ver aqui o calendário. 3. Obrigado.